salve salve produtor eduardo lhato aqui seja bem vindo a mais um vídeo do canal nesse vídeo eu quero te dar uma única dica e com essa dica você vai resolver praticamente todos os problemas de fase que a sua música tem além disso eu vou te dar uma sacada sobre o sérum que já vai fazer você criar timbre sem problemas de fase e aí você pode estar se perguntando eduardo mas como que é esse tal de problema de fase o que que isso faz na minha música olha só a gente tem a tendência de criar timbres muito abertos porque é legal ouvir o timbrão aberto você quer a sua música o mais estéreo possível só que muitas vezes quando a gente tenta criar esse timbre abertão e a gente até se utiliza de efeitos como por exemplo has effect para deixar esse timbre abertão acontece que no momento em que a gente colocar a nossa música para tocar em mono essas duas informações que estão nos lados nas laterais da nossa música quando ela se colidirem é pode ser que ela se anulem a depender da fase desse timbre e uma coisa certa a sua música precisa soar bem em mono se você quiser tocar em festas e clubes a maioria dos sound system é mono e a sua música portanto deve ser mono então uma dica aqui já uma dica grande é que você mixe a sua música em mono é um exercício mais difícil mixar música em mono mas você percebe que ao final da mixagem quando você passa para o estéreo tudo fica mais redondo tudo fica mais encaixado no seu devido lugar agora o que a gente faz então quando temos um timbre que está com problemas de fase e como é que a gente mensura isso como é que a gente vê se esse timbre está com problema de fase existem diversos plugins vários mesmo esse aqui é um exemplo é um plugin da waves é o estéreo tudo v3 e é muito provável que a sua doll seu software de produção já possua um plugin nativo capaz de verificar a monocompatibilidade dos elementos monocompatibilidade significa se eles vão soar bem na hora que você colocar em mono ou não basicamente é isso então por exemplo eu criei um timbrão aqui no sério bem aberto sobre um pouco de turno ea gente vai ver como que está esse timbre aqui no meu estéreo tudo se tiver mais um aqui do zero até mais um tá legal não tem problema nenhum de fase de zero a menos um não tá legal não a gente precisa corrigir então o que eu gosto de fazer na minha música eu analiso elemento por elemento pode ver que essa é uma track com 90 canais e eu passei canal por canal com esse plugin eu coloco ele no master no canal de master e vou solando os canais aqui e aí eu vou ouvindo canal por canal e vejo quem é que está com problema de fase porque às vezes só no ouvido difícil descobrir já que a gente tem um recurso aqui puta pra que que eu vou ficar sofrendo no ouvido e sacou como ele veio aqui para o zero para trás claramente é um timbre que está com problema de fase primeira coisa que eu posso fazer se você tiver utilizando o serum existem algumas coisas que você pode fazer eu tenho a fase aqui e eu tenho esse rand que significa renda ou renda misaixão sei lá renda fez que significa aleatorização da fase se você observar esse aqui amarelinho quando eu fecho significa que a minha fase que a minha onda sempre vai começar daqui quando está aberto ela pode começar em qualquer lugar dentro desse campo amarelo e aqui no máximo ela pode começar em qualquer lugar dentro de qualquer lugar e é muito massa quando está abertão aqui porque fica muito estéreo não sei porquê mas ele fica muito estéreo som fica muito aberto entretanto se eu colocar isso aqui mono percebe que efeito ridículo de fez em que fica um lado cancelando o outro porque eu fez em nada mais é que um cancelamento de fase esse efeito até tem o fez é um cancelamento de fase então quando a gente junta as duas partes ou elas se anulam ou ocorre esse efeito de fez em que nada nada mais é do que as ondas se anulando se cancelando o que que a gente pode fazer então se você tiver utilizando sério você pode dar uma fechada aqui no rand você pode vir aqui no matrix global diminuir o efe aqui sei lá dá uma diminuída aí até ficar legal até ficar de zero para cima aqui esse aqui é um problema o eis mas tem vários tem muitos eu não sei se faz analisar da waves também faz isso mas tem muitos plugues tem um estereotool da da ozônio que é gratuito também não sei se é estereotool não tenho certeza se é esse nome mas tem vários plugins e se é isso não é problema você pode diminuir aqui agora se você não tiver utilizando o sérum se for um timbre qualquer aí de outro veste é um sempre alguma coisa assim você pode fazer a seguinte coisa eu vou abrir aqui um fabfilter porque que é um equalizador da fabfilter porque que eu gosto desse porque ele me dá a possibilidade de trabalhar o mid side então quando eu coloco no modo aqui mid side vou até fechar e abrir de novo para fazer desde o início processo então tá eu vou vir aqui left and right eu vou trocar por mid side vou dar dois cliques aqui e aqui eu vou colocar side e o que que eu vou fazer eu vou cortar eu vou deixar isso aqui quando eu faço isso significa que eu tô cortando só as laterais eu tô deixando os agudos as frequências agudas somente para as laterais e os graves eu tô deixando em mono é basicamente isso que significa eu tô deixando estéreo somente de uma determinada frequência para frente aqui e quando eu faço isso muitas vezes eu já resolvo o meu problema de fase e ainda o meu elemento ele fica muito melhor assim ele fica mais encaixado na mixagem que eu tô deixando o as frequências graves e mono então isso é uma dica bem legal também de de equalização mid side sempre deixar o mono até 100 hertz pelo menos até 100 hertz para baixo tudo em mono e deixar a abrir os estéreos de elementos cada vez mais agudos quanto mais agudo mais fica legal abrir no estéreo vamos ver como é que ficou então vou colocar o analisar aqui para ir pós e vamos ver como é que ficou essa parada e olha só é por aqui que está causando esse problema se ligou então se eu cortar isso aqui deixar essa parada aqui mais mono e ele vai ficar vai vir para cá agora sim ó tranquilo se eu colocar esse timbrão em mono agora percebe que ele é praticamente a mesma coisa ele não tem muita diferença dessa forma o meu timbrão pode ser passado para mono que a minha track ainda vai continuar saindo bala em qualquer sound system por aí essa é uma dica simples mas sem dúvida eu poderia cobrar caro por ela porque isso aqui vai colocar sua música no próximo nível então é isso aí espero que você tenha curtido essa dica não deixa de se inscrever no canal e deixa um comentário aí falando o que você achou desse vídeo beleza grande abraço então é nóis beleza galera beleza